Música Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição alimentando sua família Sexta-feira, dia 23 de outubro Vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas no capítulo 12 Versículos 54 a 59 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas, glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus dizia às multidões Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente Logo dizeis que vem chuva E assim acontece Quando sentis soprar o vento do sul Logo dizeis que vai fazer calor E assim acontece Hipócritas Vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário Apresentar-te diante do magistrado Procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho Senão ele te levará ao juiz O juiz te entregará o guarda E o guarda te jogará na cadeia Eu te digo Daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Como é que não sabeis avaliar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Jesus quer que levantemos os olhos para o céu Esta manhã Depois de três dias de chuvas Persistente o céu aparece Luminoso e claro Como que numa grande visão Para compreendermos os grandes mistérios Tirar a obscuridade da vista E enxergar o grande clarão Já que agora podemos compreender os sinais Assim também deve ser o descobrir de nossas vidas O aspecto do céu O aspecto da terra Como é que não sabeis avaliar o tempo presente? Se sabemos compreender o tempo chuvoso ou seco Por que não compreender também os sinais de Cristo? Muitos dos que escutavam Jesus Perderam oportunidade única na história De toda a humanidade Não viram em Jesus o Filho de Deus Não perceberam o tempo, a hora da salvação Assim como muitas vezes também Não compreendemos os grandes sinais que Ele nos apresenta O Conselho Vaticano II na Constituição Gaudium Espes A alegria e esperança sobre a Igreja No mundo contemporâneo Atualiza o Evangelho de hoje Pesa sobre a Igreja o dever permanente de escutar A fundo os sinais dos tempos Interpretá-los à luz do Evangelho É preciso, portanto, conhecer e compreender o mundo Em que vivemos E as suas esperanças As suas aspirações O seu modo de ser Frequentemente dramático Quando vemos a história Não nos custa muito assimilar As ocasiões perdidas pela Igreja Por não ter descoberto o momento Em que então se vivia Mas, Senhor, quantas ocasiões Não teremos perdido Não temos perdido agora Por não descobrir os sinais dos tempos Ou o que significa o mesmo Por não viver e iluminar A problemática atual Com a luz do Evangelho Porque não julgais por vós mesmos O que é justo Continua a recordar-nos hoje Jesus Continua a recordar-nos hoje Jesus Não vivemos num mundo de maldade ainda Que também haja bastante Deus Não abandonou o seu mundo Mesmo diante da maldade Deus não abandonou Como recordava São João da Cruz Habitamos uma terra Onde andou o próprio Deus E que ele encheu De formosura A Beata Teresa Hoje Santa Teresa de Calcutá Captou os sinais dos tempos E o tempo O nosso tempo Entendeu a Santa Como este tempo De acolhimento De vivência Do próprio Deus Não deixemos de olhar Para o alto Sem perder de vista a terra Jesus lamenta Que os seus ouvintes Sejam capazes de interpretar Os sinais dos tempos E não captam Os sinais dos tempos Que representam A chegada do reino de Deus Entre eles Não descobrem nele E nos seus sinais A importância Do momento em que vivem Portanto Jesus repreende Os seus conterrâneos Que sabem Distinguir sinais meteorológicos Mas não sinal Que ele mesmo é O Filho de Gento Enviado pelo Pai Para a salvação de todos Compreender o tempo Em que vivemos É compreender As intenções de Deus Que em todo o tempo Sobretudo Pelo mistério da igreja E dos sacramentos Torna atual O mistério de Jesus Com toda a sua eficácia Salvífica Sabem fazer previsões Do tempo Analisando os dados Da metrologia Implicam A atenção Interessada Se não estivemos Realmente interessados E atentos Para nos darmos Conta da importância Do tempo Em que vivemos O tempo de Deus Ainda hoje também Sabemos distinguir Muito bem Olhando os sinais Dos tempos A nossa vida Mas não compreendemos O tempo em que Deus Nos visita E mais ainda O tempo em que Ele exige de nós Uma decisão O optar sempre Por Ele Por isso a necessidade De compreender Os grandes sinais Não os sinais Dos tempos Mas o sinal Que Deus realiza Na vida De cada um de nós E a partir Da justiça E da bondade E na história Podemos compreender As intenções De Deus Que é sempre Salvar o seu povo A todos um feliz E abençoado dia Final de semana Na graça de Deus A Paraíba Segue vencendo No combate à pandemia As ações E investimentos Foram fundamentais Para proteger A nossa gente Apesar das vitórias A luta não acabou O maior herói Dessa guerra É você Quando sair Use máscara E fique atento Aos protocolos De segurança Com a prevenção E os cuidados necessários É que podemos juntos Vencer pelo nosso futuro Governo do Estado Somos todos Paraíba O maior herói O maior herói